Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal do YouTube onde você aprende modelagem e costura comigo, Auri Moda Pet. Hoje não é diferente. O que vamos aprender hoje, Auri? Vamos aprender a fazer, olha só, este lindo papete, olha só, para os nossos pets se alimentar confortavelmente e olha só, não vai sujar, não vai ter bagunça e vai ficar mais organizadinho, mais bonitinho, o cantinho deles. Que tal? Você vai aprender o passo a passo aqui comigo no canal do YouTube. E uma novidade, Mega Semana da modelagem vai estar disponível agora, mês de abril. Então não perca tempo, já se cadastre neste link aqui, tá? E outra coisa, depois eu trago mais novidade. Mas antes eu queria te dizer o que? Nosso curso online está com uma mega promoção. O que é? Nosso curso online tem a promoção que sempre coloco, tiro, mas está com a promoção do maniquim. É esse tamanho que você está vendo, é o número 2. Você vai receber ele, ele vai vazio, inteiramente grátis para a sua residência. Agora no mês das mulheres, tá? E outra coisa, você que mora aqui no Brasil, você que mora fora, pode sim fazer nosso curso online, tá? Pode fazer, só não recebe mais ninguém, mas você pode fazer nosso curso online também, paga com a sua moeda daí, tá? E outra coisa, nosso curso online traz para você, tem cinco novos módulos para você no nosso curso online esta semana. Já está disponível, olha só. Canguru, tem, olha só, vestidinho colegial, está tudo em seis tamanhos, já prontinho, já chega costurando, tá? Não tem essa. E também vai aprender o que? Modelagem, claro, né? Olha só, essa, fashion e a da Minnie, eu adoro. Olha só, da Minnie. Aqui temos quatro, a outra, a Duda está vestida. Pois é, estamos com essas peças lindas, maravilhosas para o nosso curso online e tem uma promoção super boa. O que é, Yuri? O que você mais gosta quando você está fazendo cursos de roupinhas? Modelagem, gosta de aulas novas e nosso curso online tem o prazer de trazer para você dois módulos este mês por semana. Não, porque o nosso curso coloca dois módulos por mês. Mas não, esse curso vai trazer para você dois módulos por semana até o final do mês. Vai ser quatro semanas? Vai dar oito aulas novas, oito modelagens diferentes que é. Aí você me pergunta, oito modelagens é como, Maurício? Gente, é um modelo. Um modelo com seis tamanhos. Um modelinho é uma aula, tá? É um módulo. Então, muito bom para você aprender. Então, olha só, espero que você se cadastre nesse link, não perca tempo. Venha fazer parte desse mundo pet com a gente e vamos para a nossa aula de hoje. Bom, vamos aqui. Você vai utilizar o papel pardo, tá? Você vai dobrar ao meio. Aí, para você fazer essa vasilhinha aqui, tá? Olha, a vasilha da minha pet é grande, tá vendo? Eu vou colocar aqui e vou deixar o espaço no meio de quatro centímetros, tá? O meio. Eu vou vir aqui, olha, quatro centímetros. Aí, você vem, olha, quatro, para não ficar torto, tá? Aí, você vai fazendo a marcação. Mas, mesmo assim, às vezes, ainda fica. Olha só. Aí, você vai fazer a marcação, passar em volta, parou aqui e você passa isso aqui, olha. Uma reta. Pronto. Olha só o formato que ficou. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, olha. Ainda vou recortar por fora, tá? Recortei por fora. Por quê? Porque eu vou dobrar aqui, olha só. Vou dobrar. Entendeu? Passando pela minha margem. Aí, eu vou vir aqui, olha, por dentro. Vou fazer isso aqui, olha. Uma curva. Porque tem que ficar tipo um ossinho. Então, eu vou fazer uma curva. Entendeu? Porque eu passei muito por fora. Aí, eu venho aqui, olha. Organizando. Feito mais ou menos assim. Olha só. Quando eu abrir, vai ficar o ossinho. Entendeu? Eu ia colocar uma vasilhinha aqui. E a outra aqui, a de água e a de ração. Aqui, ao meio, o que eu fiz? Essa é a modelagem. Tá? Aí, você fala assim. Ah, Nauri. Quanto que dá de centímetro? Olha só. O meio ficou 52. Aqui ficou 18,5. E aqui, 30. Dessas pontinhas. A outra. Ficou 55 centímetros. É grande. Tá? Mas, fica lá, ó. Bonitinho. Vai ter a sobra em volta. E eu vou bordar o nomezinho aqui ao meio, tá? Porque não dá pra colocar aqui na lateral. A vasilhinha é muito grande. Agora, quem tem vasilhinha pequena, ótimo. Aí, o que vamos fazer? Olha só. Esse tecido aqui é um tactel. Eu bordei o nome da minha... De uma das minhas cilhas. A Duda. Tá? Bordei. Aqui é o courino. O courino vai vir por baixo. Tá? Aqui, olha só. Manta acrílica. Você vai colocar ao meio. Pra ficar fofinho, né? E você vai... É um tapete, né? Então, tem que ficar fofinho. Vou colocar aqui, olha. Esse por cima. E por cima desse, para não mofar, porque cai ração, cai água, é rosinho, vai sujar. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, olha só. Esse papel de colante. Olha que legal. Você vai pegar um papel desse, tá? Papel colante. Você vai pegar um papelzinho desse e vai colar na parte rosa, tá? Onde eu bordei. Vamos aqui. Deixa eu tirar aqui. Com cuidado, Auri. Para não estragar. Vou virar ao contrário aqui. Para facilitar. Para facilitar. O que é que eu vou fazer? A pontinha. Eu vou virar e vou grudar aqui na minha mesa, tá? Para firmar. Pronto. Firmando. Firma aí a pontinha. Firmando eu posso puxar, né? Esse aqui está por baixo. Eu vou vir aqui, olha só. Se você for comprar o plástico de colante, fala assim. Ô moço, moça, não enrola esse trem, não. Olha só. E é tudo cheio de dobras. Tá? Então vamos. Vou colocar aqui. Olha só. Com cuidado, tá? Mesmo assim, olha, está ficando as ruguinhas. Vamos esticando e vamos colando, né? Vamos unir. Você vai organizando assim com a sua mãozinha. Para ficar quase perfeito. Não dá trabalho, tá? O que que deu trabalho? Você está vendo? Está cheio de nervura. A moça grudou, é... Enrolou esse papel. Não era para ter enrolado. Aí o maridão vai comprar. E fala, não. Pode enrolar? Pode enrolar. Entendeu? Mas era para ficar esticado. Vamos supor que está bom. Está ruim, mas está bom, né? Vamos recortar. Olha, será para ficar perfeitinho. Sem ar. Sem nada. Você vem aqui, dá uma esticadinha. Olha só. Também não precisa ser plástico colante. Não tem que ser plástico esporro de mesa? Você pode fazer e colocar, tá? Olha só. Por quê? Não vai sujar. Aqui está coladinho. Ele vai ficar firme. Uma maravilha. Aí eu vou recortar a minha volta, tá? Olha só. Formato que ficou. Aqui também está engiadinho. Por quê? Por causa do bordado, tá? Ele, olha só. Percebe que ele tem uma puxadinha no tecido. Mas, não tem problema. Por quê? Eu fiz o bordado na zig-zag mesmo, tá? Aí vamos costurar. Olha só. Coloca por cima. Tá? E essa aqui, por cima também. Direita com direita. Para podermos costurar. Não vamos passar viés. Por quê? Porque vai pingar água, vai cair ração, vai ficar tudo carunchado, tudo sujo. Fica feio. Então, vamos passar. A costura é simples e fácil. Vamos lá. Olha só. Vamos costurar assim. Tá vendo essa parte? Você vai costurar um pouco nessa dela, tá? Para não ter perigo. E eu cortei um pouquinho mais o pantajado para ter espaço para eu costurar, tá? Pronto. Parei aqui. Porque eu vou pegar, fazer pique nas curvas, tá? Bom, olha só. Viramos. Assim, tá? Você vai pegar e vai costurar a borda. Perceba que eu troquei o pezinho, tá? Coloquei o pezinho de costurar. Corina é um pezinho emborrachado de plástico, tá? Vou aumentar o ponto para o cinco. Olha só. Vou costurar só a volta, tá? Então, se você preferir costurar pela parte do couro, para facilitar, vai ficar mais fácil também. Olha só. Melhor para você limpar. Não vai cardíaco, porque é preto, né? E aqui, olha. Vai estar cobertinho. Porque é o quê? Tem o plástico. Olha só. Entendeu? Vai estar mais higiênico. Mais limpinho. E é isso, nosso vídeo de hoje. Super beijo. E até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.